E aí 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 aí e aí e aí pessoal nossa investigação hoje olha lá e se vocês conseguem ver aí ó dá só para ver o telhado da casa ali ó hoje a nossa investigação sobrenatural pessoal vai ser lá naquela casa certo uma localização aí que o pessoal passou para nós tá disse que essa casa aí está tendo aí manifestações há muito tempo pessoal e inclusive vou ter que levar uma arma hoje aí né de repente uns mata alguma coisa lá para te dar uma roçada aí pessoal é disse que não tem como entrar lá mas nós vamos dar uma olhada assim mesmo vamos lá confere esse vídeo aí vamos ver vamos conhecer essa casa junto com a gente aí também não conheço vamos lá nós todos aí vamos ver que que nós consegue encontrar aquela casa vamos ver se tem algum irmãozinho lá precisando de ajuda partiu lá pessoal e aí é isso aí pessoal depois de bastante caminhada bem longe aqui o sol tá bem quente aproveitamos aí que os milho foi colhido e agora vamos cair para dentro aqui conseguimos achar um lugar aqui ó parece ser mais fácil agora tem que conserir cuidado aqui né para não ter nenhum tipo de bicho abelha né vamos tomar cuidado aqui vamos tá chegando aí vamos ter licença para estar entrando com licença 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 aberta as portas como vocês podem ver uma casa muito grande né vamos lá aqui né aqui era escadaria da casa olha aí eu não sei dizer para vocês quanto tempo faz tá que está desativado nessa casa vamos lá vamos ver assim é estranho né vai estranho né o opa tá bem grande é bem grande é bem grande fazendeiro né e os telhados já também tem um telhado nosso povo cuidado aqui pessoal é bem cabuloso que 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 é isso que que é que é não sei é um barulho aqui o e aí eu vou colocar o é um coquinho que eu sei só vou entrar na casa aí aqui ó ó vai aqui nós dá uma parada aí colocar uma a nossa bateria na nossa câmera porque senão vocês não vão conseguir ver é hoje não vai ser fazer diferente a entrada aí para que vocês conheçam o tamanho dessa casa aqui nós ficamos impressionados com o tamanho da casa pessoal vamos lá Nossa senhora! Nossa muito ruim senhor! Olha aí voando um monte lá olha aí vamos lá vamos colocar o outro lado lá para ver se eles iam entrar cá olha ali ali ó na verdade foi fechado aí fechado e ali também um negócio da parede que será que foi algum espelho algum quadro sei lá eu vou entrar por aqui ó hoje vai ser diferente aqui nessa investigação pessoal realmente a gente faz a intro aí mostrar para vocês mas hoje não é comentando olha olha esse aqui pessoal Nossa que porta estranha né André que susto! Olha aqui pessoal que janela top feito com roda de carroça fala para mim se o cara era inteligente e tinha dinheiro aí pessoal olha isso aí top hein top 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 mas das casas aí pessoal é eu acho que essa casa aqui ainda não tem no YouTube hein ninguém conseguiu gravar nessa casa aqui ainda pelo menos que eu me lembro vamos lá olha olha eu acho que senhora tá parecido com todo respeito com todo respeito nós estamos aqui com respeito tá bom Olha aí pessoal uma mesa aqui de concreto ó não é completo não viu pessoal, isso aqui eu acho que é uma, é um papel aqui magro aqui é assim pessoal, a Lucela já correu lá para fora, a gente vai entrando aqui pessoal, e os morcegos vão voando, aqui provavelmente, é um banheiro ó deu para sentir a asa do bicho batendo em mim aqui, vamos lá, vamos lá, é assim mesmo pessoal, mostra lá, o André quer ficar filmando eu para passar, para mim passar vergonha aí galera, mas ele está baixado aí, está filmando baixado aí, uma casa muito tempo parada galera, então é assim mesmo, é assim que funciona né, muitos morcegos a gente passa assim que está mesmo, faz tempo que não vem gente aqui hein, acho que daqui, desde quando fechou pessoal, essa casa aqui acho que não vem mais ninguém aqui, vamos lá, dá licença, é muito grande a casa, muito, muito grande a casa, muito grande a casa, muito grande a casa Ahacu, eu acho que muito mais etapa que não vem vocês são mesmo, são até rein mines montados que domingo, mas é preciso que nós fiovamos muito ou хорошо fica com as fourteen gestão, e é importante a casa da cidade que tem o findassimo ser casso mano, não tem como funciona, são as sallis 17 segments, não tem como funciona se reflete aqui em casa, Eu também vou ficar na curiosidade Mas tem muito morcego Que vocês não tem ideia O tanto de morcego que tem naquela parte ali Muito morcego mesmo pessoal Até eu vou ficar na curiosidade Nós vamos ficar na curiosidade Tem muito morcego Uma casa que ninguém entra nela É diferente onde várias pessoas Vão fazer investigação Aqui ninguém nunca entrou Depois de fechada Então é uma casa muito top Muito top mesmo Não tem nenhuma explicação Pensa numa casa que é top Olha show de bola essa casa aqui Show de bola mesmo Chega na dor de estar desativada Tanto tempo assim Exatamente Bom então nós vamos fazer a nossa investigação aqui Para que a gente não se assuste com os morcegos Para que eles não venham em cima da gente Para a gente ter uma comunicação legal pessoal Vamos fazer a nossa investigação aqui Para que a gente consiga ter o maior contato possível Já agradeceram para o Pai do Céu? Não? Então vamos lá pessoal Obrigado Senhor Por mais uma oportunidade de vida Vamos aqui saudar os nossos mentores Socorristas de luz E o nosso Senhor Jesus E vamos aqui entrar com as nossas preces Salve galera Beleza? Para quem não me conhece Eu sou a Luciana Em primeiro lugar Já quero agradecer a Deus Por mais uma oportunidade De estar aqui trazendo conteúdo para vocês Já quero agradecer a nossa mentora Sui Nossos anjos de guarda Nossos anjos de luz Já mandar um grande abraço Um beijo no coração de cada um E estar agradecendo os membros O pessoal que estão contribuindo aí para o canal Que Deus abençoe a cada um de vocês E eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração Mari Santana pede oração para ela E para seu filho Silvio Santana Edna Domingos Lira pede oração para ela Para Milena Lira Rocha E Leonardo Domingos Lira Ramon Ramirez pede oração para ele E para sua família E para sua mãe Cleusa Maria Correia pede oração para ela Seus filhos Adilson Andréa e André Maria Lúcia pede oração para ela E para seu esposo Acácio Da cidade de Vilhena, Rondônia É isso aí pessoal A gente vai estar fazendo as nossas preces As nossas orações Para que Deus possa estar enviando Seus anjos da guarda Seus anjos de luz Para estar fazendo uma visita para essas pessoas Para estar fazendo uma visita para vocês Uma visita para a gente também Para estar fazendo um milagre na vida de todos nós Vamos dar início às nossas orações Meu desejo é te conhecer Meu desejo é sentir o teu poder Toma o teu lugar Aqui Vem saciar Minha sede Jesus Jesus O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir O som do céu Eu quero ouvir Tua presença Eu quero sentir É isso aí família Acabamos de fazer aqui as nossas orações Saudando o nosso Senhor Jesus Nossos mentores espirituais E socorrinças de luz Vamos pedir Vamos se apresentar Para os nossos irmãozinhos Que estão aqui Eu sou o Adriano Estou aqui com a Luciana E também com o André Nós somos aqui socorrinças espirituais Mensageiro de Deus E estamos aqui para tentar auxiliar vocês de alguma forma Entenderam a tua história Saberam o que foi vivido por vocês Saberam as pessoas que moravam aqui nesta casa Será que por virtude tem alguém de vocês Que moraram aqui E viveram aqui Que ainda estão presos aqui nesta casa Bom, nós vamos entrar aqui com o nosso espirit box Tentar uma comunicação com vocês Então a gente pede que vocês se sintam à vontade na nossa presença Nós somos amigos e nós estamos aqui hoje para tentar auxiliar vocês Vamos lá, vamos entrar aqui pessoal Com o nosso espirit box E vamos tentar aqui uma comunicação com esses espíritos Com esses irmãozinhos que estão presos aqui nesta casa E como eu digo sempre, não se esqueça Chega na voadora e esmaga o like Bom, é isso aí pessoal Vamos dar início aqui ao nosso espirit box Olá Olá Como é teu nome? É Aracy Mais ou menos o negócio assim, né? É isso? É Aracy teu nome? É E você morava nesta casa, Aracy? Morri Morei Morei ou morri? Não sei Ou é morei Ou é morri Ela falou é Então é os dois Morou aqui e morreu aqui? Isso Isso, bem baixinho Você quer dizer para nós em quantos vocês estão aqui? Um Dez Parece que é É isso? É dez espíritos? Isso Isso Tá certo Vamos tentar fazer uma comunicação o melhor possível aqui Para a gente entender a história de vocês Para que a gente consiga aí estar ajudando vocês de alguma forma Tá bom? Sim Você pode dizer para nós em quantas pessoas moravam nesta casa? Seis Seis Parece que ela falou Eram seis pessoas Então aqui morava uma família de seis pessoas Eu, meus filhos Era você Você, seus filhos E seu marido 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 Parece que a polô E você pode dizer para a gente qual foi o motivo da sua morte? É que você me disse Eu não vou 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 Nossa Nossa Parece que ele falou assim Parece que ele falou um negócio Que tem um demônio É É isso que eu entendi? É isso mesmo, cara? Nossa Tá estranho O que é isso? O Aracy, você quer falar para a gente qual foi o motivo da sua morte? Muito bom Vamos sair Vamos sair Vamos sair Sobe aqui ó, é pra cá E o que? Faz pra andar E o que? E o que? E o que? Pessoal eu peço desculpa aí, mas infelizmente esse vídeo aí vai ter que ser sem um split bota, uma casa muito pesada e uma energia muito forte, não consegui me conter ela dentro daquela casa, uma energia muito ruim, muito ruim, eu tô passando mal, tá? Eu tô tranquilo, parar em algum lugar aí, uma sombra, tomar uma água, pessoal. Vamos ver se a gente consegue aí voltar numa outra oportunidade, tá certo? Tem uma energia muito forte ali dentro, parece que deu a entender ali também que tem, eu entendi alguma coisa relacionada a demônio, tá? Então alguma coisa, algum pacto, alguma coisa foi acontecido nesta casa, por isso essa energia é muito forte, tá certo? Eu peço desculpa aí, mas vamos soltar esse pedacinho pra vocês conferirem essa casa aí. Um abraço, meu querido. Pessoal, até o próximo vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente aí. Tamo junto, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe a sua presença e eu amo, eu amo a sua presença em mim. Jesus, eu amo a sua presença em mim, Jesus, eu amo a sua presença em mim. Exerce em mim És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui, Jesus És bem-vindo aqui És bem-vindo aqui